Atuei o canotinho São as cordas da viola, a firma em cima da pinta O Brasil é o rei da bola, quero ver só quem desminta Eu torço para o São Paulo e a maioria é Coríntia Toda água não tem cor, o vinho é cor de tinta Pinga se põe na cartola, depósito de vinho é quinta Eu tive um cavalo bom, com o nome de pilinta Quem gosta de uma barganha não tem esse querão linda Moça bonita e esperta, casa bem antes dos trinta A casa da que namora, ela não é boa pinta Com a esposa namoradeira, não tem homem que consinta O homem só é feliz, se tem uma mulher distinta A festa é de sexta-feira, todos sabem que é quinta Se morre um ente querido, não tem esse querão linda Pra moleque mal criado, remédio bom é uma cinta A escritura sagrada, não existe quem desminta